Música Chegou o momento de falar de formula Veículos com duas lojas aqui na cidade de Campinas Isso mesmo, uma na Avenida Brasil Outra na Domício Pacheco e Silva Quer boas ofertas? Vamos começar já com esse Classic Carro Econômico Legal pra Família Classic Life no 2008 Olha a ofertaça De R$ 18,990 por R$ 14,990 Vamos financiar com parcelinha? Você dá uma entrada e as parcelas ficam De R$ 346,00 Parcela pequenininha mesmo E a entrada facilitada, viu? Traga sua moto, traga aquele seu carro mais velhinho Quer facilitar no cartão de crédito a entrada? Lógico que pode, Fórmula Veículos Agora nós vamos falar De um Peugeot, tá aí pra você Um 206 Sensacion 1.4 Flex, ano 2008 Olha a oferta De R$ 17,990 por R$ 14,990 Ou então Você vai dar uma entrada e aquela parcelinha 48 parcelas De R$ 346,00 Aí não pesa no orçamento, né? Vamos falar de mais um carro aqui Olha, esse Prisma LT 1.4 Ele tá completinho Ano 2012, carro novo, hein? De R$ 28,990 por R$ 24,990 Ou então você vai dar uma entrada aquela Facilitada E as parcelas ficam de R$ 568,00 Todo o estoque você confere no nosso site ClicarSeminovos.com.br Também pode acessar FormulaAuto.com.br Já liga pra cá 3296-2132 O endereço? Anota aí A loja fica na Domício Pacheco e Silva, tá certo? O número? 565 É Fórmula Veículos Sempre Excelentes ofertas pra você E a Fórmula Veículos está com estoque ainda maior E essa semana eu percebi Eles renovaram o estoque Que é preço bom de verdade? Olha só, eles prepararam ótimas ofertas pra gente É pra você que assiste ao portal AutoShop Esse Peugeot 207 SW 1.4 XR completasso Ano 2012 Olha a oferta De R$ 29,990 por R$ 24,990 Vamos financiar agora uma entrada 48 parcelas de R$ 568,00 A entrada sempre facilitada, tá? Traga o seu carro semi-novo Traga a sua moto Parcela a entrada no cartão de crédito Aqui você manda Agora já vamos falar de mais uma oferta aqui O Fox Trend Ano 2012 Nossos carros estão novos, hein? Esse tá completinho De R$ 33,990 Entrada e 48 parcelas de R$ 439,00 Acesse agora Olha, clicarseminovos.com.br Pra você conferir todo o estoque, tá certo? Você pode acessar Clicasseminovos.com.br Ou então também aproveitar Fórmulaauto.com.br O telefone é vou repetir 3342-2132 Avenida Brasil Número 1267 Aqui em Campinas Lembrando que tem a loja também Na Domício Pacheco e Silva Fórmula Veículos Fórmula Veículos